E aí, seus zoados! Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Valdar Hornet. E, rapaziada, mano, hoje vocês sabem que a gente veio aqui no sítio dos Caçadores de Lendas passar uma noite aqui fazendo um acampamento, tá ligado? E eu, mano, tive a brilhante ideia de trazer o meu narguile pra cá e montar o narguile aqui no sítio dos Caçadores de Lendas com todos os meus amigos que gostam de narguile. E, nego, deu super certo, né? Mano, muito certo. Você sabe o que você podia fazer? Você deveria montar aquele rosa seu bonitão. Eu vou montar, mano. Só esse azul aqui pra nós é muito pouco. Não é que é pouco, é que vai dar briga. Vai dar briga? Vai dar briga. Todo mundo curte narguile aqui? Todo mundo, mano. Mano, esse narguile aqui, velho, é muito lindo, muito mesmo. E o que que simboliza o narguile aqui pra gente, rapaziada? Simboliza a gente sentar, colocar o narguile no meio e conversar, tá ligado? A conversa flui, a gente conversa mais assim. Pode ver. Tem um narguile aqui no meio e pode ver, tá o Ti, o Boquinha, o Roma, o Hugo. Mano, tá todo mundo aqui, só conversando, trocando ideia e eu falei, mano, é agora que eu vou montar um mil. E sem contar que a gente tá no nosso habitat, né, mano? Rei do mato, bagulho louco, caçador de lenda. Não, você acertou no vídeo, nego, na moral. É muito gostoso. Toda vez ele acertou, né? Onde não tiver, mano, o Léo tá, tem narguile. Sempre tem, mano. Eu acho que eu tô pra falar que o único lugar que eu não acertei o narguile foi na praia, Ti. O lugar que a gente foi na praia não deu bom. Lembra que não foi na praia? A praia foi um desastre. Mano, foi um desastre. A onda pegou nóis. Muito vento, né, mano? Muito vento, calor. Muito vento, calor. Nem precisava de carvão. Só de deixar o narguile puxado. Claro, é só pegar a areia quente da praia e jogar ali, já saiu a fumaça. Mas tá ligado, eu curto muito isso, essa vibe boa que esse sítio trouxe pra gente. E eu queria trazer o narguile pra gente fazer realmente o que a gente tá fazendo agora. Uma rodinha, colocar o narguile no meio, todo mundo conversar, todo mundo se contrair. Os meninos já montaram um roxinho lá. Eu vou montar o meu narguile agora. E, mano, vamos curtir esse rolê, porque vai ser sensacional, mano. Sério, primeira vez um narguile aqui nos sítios caçadores de lendas. Então, mano, vamos partir e montar o nosso rosto. Bom, rapaziada, montei aqui o narguile, tudo bonitinho. Tá aqui o meu, tá aqui o do Rominha, pra quem não sabe esse narguile aqui é dele, mano. Ganhou, nervoso esse narguile. E, mano, vamos colocar os carvão? Vamos, agora. Eu vou ser o primeiro, né? Eu vou ser o primeiro que eu que montei, é a lei do doente. Eu vou ser o segundo que eu peguei os carvão. Os carvão, demorou. Mano, olha que nervoso, velho. Essa vibe não tem outra coisa pra se dizer, sabe por quê? O barulho de cachoeira aqui atrás, a gente tá num sítio, tá ligado? Junto com os amigos, a gente tá tomando um drinkzinho de, um coquetel de limão, tá ligado? E aí, moleque, de coquetel. Nervoso, hein? Eu curto ficar perto dos narguile, que esse pão dos mosquitos, velho. A fumaça, mano. É? É massa. É nervoso. Nego, muito bom? Muito bom, mano. Sério? Olha a combinação. Nossa, combinação perfeita. Churrasco, caipira e narguile. Mano, drink, nervoso, narguile, nervoso. Nem sei se ele tá num sítio, de verdade. Nem parece, louco. Nem parece, né? Eu acabei de montar esse aqui, ó. Experimenta aí, vê se ficou top. É mesmo? Aham. Vai sim, você é de menta? Não, ainda não. Ainda não? Quando você põe a de menta, você me chama, que eu vou te ajudar a acender. Demorou. Mano, tá aí, ó. Os dois narguile aqui. Mano, primeira vez que a gente tá montando narguile aqui no sítio, velho. É estreia, né? No vídeo do descaçador, né, mano? Descaçador, isso. É inédito, é inédito, mano. É inédito, é difícil a gente vir pra cá. É quando a gente vem, mano, trazer os dois narguile, eu acho que combinou demais. Acertamos todo mundo. Acertou. Todo mundo acertou. Estouramos no norte. Estouramos no norte, é a palavra. Faz o vídeo assim, Léo. Estourei no norte. Estourei no norte. Rapaziada, porque eu falei que era uma vibe boa, tá ligado? Seguinte, o Rê, ele veio com a carne e o carvão, tá ligado? Pra gente fazer o nosso churras aqui. O Thiago, ele veio com o drink, mano. Ficou um drink super muito bom, tá ligado? Muito gostoso mesmo. E eu, eu vim com o narguile, com todas as coisas aqui pra montar. Aí fechou tudo, tá ligado? Porque fica uma vibe muito boa. Foi por isso que o Boquinha falou que estourou no norte. Porque cada um fez um pouquinho e tudo veio dando certo. Os meninos foram montar a barraca, eu e o Renan também montamos a fogueira. Então cada um fez um pouquinho e todo mundo tá fazendo muitas coisas legais. Eu não sei se eu posso falar isso, mas isso é muito bom. Sério? Não, olha isso aqui, ó. Pouco tempo, ó. Nossa, até eu quero ver esse, mano. Nossa, Leila. Tá fomegando gostoso? Como é que você consegue fazer isso, mano? Ah, mano, faz tempo que eu monto o Rocha, tá ligado? Nossa, olha esse bagulho que louco, que delícia. Olha aí. Nossa, eu vou ter que reativar o meu. O meu ainda tá morrendo, velho. Tá morrendo? Eu monto outro pra você aqui. Mano, eu monto o Rocha, você é mancada perfeita. Sério, é muito perfeito. Mano, dominou, velho. Dominou? Com o Léo é o rei do Rocha, velho. Léo é o rei do Rocha, rei do Rocha. Batiza aí, Léo é o rei do Rocha, mano. É o rei do Rocha, hashtag Léo é o rei do Rocha, hashtag rei do Rocha. Ô, nego, você experimentou o Rocha que eu montei? Mano, isso aqui podia ter todo dia. Todo dia? Não, tô só esperando os meninos, porque eles não querem saltar, mano. Deixa ele um pouquinho, deixa ele um pouquinho. Eu tô achando que ele vai acostumar com essa vida boa aqui, filho. Vai acostumar com essa vida boa? Tomara que eu acostume com essa vida boa. Relaxa, negão, já dá que você vai numa lenda. Não, vai que vai, vai que vai. Esse aqui, mano, esse aqui já dá pra tempo, ele quer o outro. Deixa eu experimentar. Não, é o outro? Passa, né? Toda hora deixa de jeito. Tá muito bom, velho. Curtiu? Mano, tá fomegando gostoso. Fomegando muito bom? Nossa, mano, a vibe é legal, não é? Que vibe, mano? É disso que eu falo, tá ligado? A gente tá aqui com narguile, conversando. Às vezes a gente entra nos assuntos pessoais, ou às vezes a gente conta uma piada, todo mundo ri, todo mundo se diverte. Mano, é muito da hora. É isso que eu curto, tá ligado? Harmonia, todo mundo junto, trocando uma ideia. É sensacional. Nego, seguinte, vai deixar um pouquinho, deixa um pouquinho, eu botei o Roche, nem consegui. Não, mano, esse seu tá bom demais, velho. Muito bom? Agora eu vou ter que passar pra você? É. Então, só mais, 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 mais. Tá, tá, tá. É muito bom. É bom demais, velho. Que ideia. Eu comecei a fumar há pouco tempo, mano, mas o negócio é bom, velho. Sério, mano. É gostoso, né? Se for fazer mal, vai fazer o melhor mal da minha vida, velho. Mas não faz mal, não. Eu aprendi hoje, mano, mas o melhor tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado. Bom, vamos ver se eu vou conseguir aprovar o meu Roche, meu amigo. Tá aprovatíssimo, velho. Tá bom, hein? Sério, tá bom, Roche, mano. O narguile tá perfeito. E o mais da hora, que eu não canso de me falar, essa cachoeira que tem aqui atrás. Esse barulho é gostoso, né? É gostoso demais. Tem vontade de ir lá dentro, né? O ruim que tá muito de noite, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. O vídeo que eu e os meninos estão acampando aqui, eu vou tentar mostrar mais esse racho que tem aqui atrás. Tem uma mini cachoeira, tem um lugar pra tomar um banho, dar um... É tipo uma piscininha, tá ligado? Aí a gente fica aqui perto ouvindo esse som, é muito da hora, velho. Mano, curto demais. Será que dá pra fazer bolinha aqui com esse evento? Eu acho que dá, eu acho que dá. Vamos ver. Eu não sei nem fazer isso ainda não. Aê. Mano, consegui, hein? Conseguiu. Consegui. Consegui, né? Mano, o Leo é ninja. Mano, é muito da hora, velho. Conseguiu, mano, errou. Ah, moleque doido. Foi, foi, foi. Ô, Romo, você também conseguiu, moleque. Vai, vai, bate, bate. Só eu que não consigo. Você não consegue? Eu vou ensinar você, mano. Depois você me ensina, mano. Eu vou ensinar você. Não foi. Não foi. Olha lá, o Romo conseguiu. Conseguiu? Ah, moleque. Mano, da hora, velho. Da hora. O da hora é que o vento tá pra cá. Aí você vai com a bolinha e ela volta. É muito da hora, velho. Não manja, velho. Você é louco. Ó. Mano, é muito da hora, velho. Sério. Mano, é muito sensacional, velho. Eu tô conseguindo até mandar umas bolinhas aqui. Nervoso, filho. Top. Você falou, tô até um pouco menos de vento, né? Não, se não tivesse vento nenhum, aí seria brabo. Aí seria nervoso. Mas tamo no city, não tem como não ter vento. Tamo na natureza. Mas bom, gente. Eu vou continuar aqui meu roxo com meus amigos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, mano, dessa experiência nova. Se você gostou, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui.